Oi? Liga agora para o fogo motor. Isso. E aí, galerinha que assiste o meu canal. Tudo beleza com vocês? Olha que paisagem maravilhosa, galera. Pessoal, eu estarei saindo aqui agora, né? Estou aqui com a minha moto, capacete. E eu estarei indo no meio do nada para gravar um vídeo para vocês. Galera, eu estarei parado no meio do nada com a minha moto, como se ela estivesse com algum problema, tá? Como se ela estivesse com algum problema. E aí, aqui é a pessoa que parar para me ajudar. Eu vou estar dando uma gratificação a ela de 50 reais. Então, eu peço que vocês metem o dedo no like aí. Deixem o like, se inscrevam para ajudar o vídeo, beleza? E a meta para esse vídeo é de 2 mil likes. Eu peço que vocês comentem aí, se vocês gostaram do vídeo. E se vocês quiserem que eu faça novos vídeos igual a esse, deixem nos comentários, tá beleza? E vamos embora para o vídeo. Valeu! Vamos embora, pessoal. Vamos embora para lá. Vamos ver se vai dar certo. Vamos embora lá. Vamos ver, né, pessoal? Se chega alguém, né? Vamos ver. Passou um rapaz ali que é conhecido meu. E agora, galera? O que eu faço? E aí, tá aqui. E aí, tá aqui. E aí, tá aqui. E aí, tá aqui. Vai, travou? Eu dei uma parada aqui, Antônio. Você quer pegar? Não, ela pega. Eu que parei aqui para gravar um vídeo mesmo. Ah, tá. Tá tudo de boa? Tá tudo de boa, mas eu quero te ajudar em uma coisa. Porque você parou para me ajudar. Já passou mais de 50 pessoas aqui. Conhecido? Já passou conhecido e não parou. Eu vou te ajudar. Não, não quero. Não, não quero. Não, não, não quero. Não, rapaz, não. Você parou para me ajudar. Não, não precisa disso. Não, não, não. Não quero não, mano. Vai lá. Muito obrigado. Eu estou gravando o vídeo. Depois eu vou te falar qual é a audiência. Tá tudo, rapaz? Tá bom. Pode ser. Não, não. Tinha a mínima ideia do que deu isso, tá vendo a câmera lá? Tô! 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 Tô, vai com Deus! Um condebarrão! Vai com Deus! Vai com Deus! Tô, tem mais coisa aí! É, vai difícil parar! É um caralho, tá vendo? Tô com caralho, tá vendo? Tô com cara. Tô com cara. Cara é conhecido, mexeu comigo. Mexeu comigo e não para! Galera, passaram dois conhecidos e não pararam Dois conhecidos passaram aqui, mexeram comigo e não parou Ele passou, mexeu comigo e eu tive que ajudar ele Conforme prometido galera, foi cumprido Aí pessoal, a motoca está aí e a câmera está lá, lá naquele cantinho, lá embaixo dos matos Vamos ver se vai aparecer mais alguém Galera, está vindo mais um lá, lá de moto Vamos ver se vai parar Vou fingir aqui que estou mexendo na moto Vamos ver se aqui Vamos ver se aqui Para não, pessoal. Você vê aí que passa de moto e não está nem aí. Nós estamos aqui aproximadamente a uma hora, nesse sol de 11 horas da manhã, torrando e ninguém para para nos ajudar. Passou aí, galera. Mais uma. Olhou. Parar mesmo, para não. Tem outro lá. Vamos ver se vai parar ou não. Para não, galera. Ninguém para. Passa um, passa outro. Passa caminhão, passa avião, passa tudo. Vem outra aí, galera. Vamos ver. Eu acho que o rapaz parou ali, galera. Eu acho que o rapaz parou e está voltando. Acho que o cara parou lá e vai voltar. Eu acho que o rapaz parou ali. O rapaz parou ali. Chegou aí, mano. O rapaz parou ali. E cala assim? Você acha que é empurrar ela? To doido? Não dá sinal nenhum não Oi? Liga a volta para o motos Isso Ponto morto Ela tá em ponto morto Tá em ponto morto Agora empurra Ô mãe Tira pra paciente aí fazendo vovô É que na verdade A moto não tem problema Você acha que é empurrar ela? Tem que empurrar ela Tem que empurrar ela Oi Oi Tá não Não dá sinal nenhum não Liga ela em ponto morto Oi Liga ela em ponto morto Isso Liga em ponto morto Ela tá em ponto morto Agora empurra Ô mãe Tira pra paciente aí fazendo vovô É que na verdade A moto não tem problema nenhum não Eu estou gravando um vídeo aqui Entendeu? E eu quero te ajudar pela sua A sua boa força de vontade De querer me ajudar Coração Aqui Tô gravando ali Tô gravando lá também Tô gravando lá também Tá bom? Então Passou mais de 200 motos Pra lá Ninguém parou pra me ajudar Você foi a segunda pessoa que parou pra me ajudar A não ser o vizinho A não ser o vizinho meu A minha casa Dá um olho pra cá A gente tem que fazer o melhor Poder ajudar um amigo Deus que te abençoe Eu não sei qual a sua necessidade Não é muito mais Tá bom? A câmera tá gravando lá Tá gravando aqui também Foi um prazer cara Falou? Muito obrigado mesmo por querer me ajudar Deus que te abençoe Que obrigado Tá bom? Entrega seu capacete Eita que ele viu Aí pessoal Parceiro ali ó Eu chego e me emocionei galera Me emocionei porque Ele queria de qualquer maneira galera De qualquer maneira Ele queria me ajudar Ele mandou colocar a moto em ponto morto Ele mandou ligar a moto Pra ver qual o sinal que tava dando Ele perguntou se a moto tava em ponto morto Se aí ele queria que empurrasse até lá na barra Galera nós estamos muito longe da barra mesmo Tá pessoal? Quase 14 quilômetros Empurrando uma moto E aí Eu tive que falar com ele né Que Não era uma moto na perfeita E sim eu estava fazendo uma pegadinha Pessoal É muito gratificante pra mim tá? Muito gratificante mesmo Saber que ainda tem pessoas que ainda ajudam o próximo Então galera Esse foi o vídeo de hoje Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado Peço que vocês deixem o like aí Pra poder estar ajudando o vídeo Tá? A câmera estava gravando ali Tamo junto galera Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo Valeu? Tchau 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 Tchau